Como desmamar uma criança que tem dificuldade em entender isso, dificuldade na comunicação? Muitas perguntas chegam dizendo como é que eu tiro, como é que eu faço para parar de amamentar uma criança autista, uma criança que tem atrasos ou uma criança que simplesmente demonstra não entender ou não querer parar de mamar. Essa é uma decisão super difícil, porque para as mães é uma coisa que envolve afeto, que envolve aquele momento só seu e da criança, envolve a gente pensar que essa criança está sendo protegida com anticorpos do nosso leite, envolve pena porque a criança se regula, a gente consegue acalmar a criança, regular muitas vezes crises que ela tem quando coloca no nosso peito. E isso é super difícil, a gente abrir mão disso e dizer para a criança e aguentar a frustração dela é muito, muito, muito difícil para uma mãe. Então o primeiro ponto que a gente precisa é que essa mãe esteja decidida a tirar o peito, a parar de amamentar. Isso tanto de dia quanto de noite vale essa regra. Conversar com o pediatra, ver se já está no momento, ver se já é permitido. Isso é importante porque alguns estudos mostram que crianças autistas, que depois vão se descobrir como um diagnóstico de autismo, mamam em média três meses menos do que outras crianças. Então por isso que é importante confirmar se a gente já tem ali um ano e meio, dois anos de amamentação, porque isso muda e ajuda e favorece a microbiota delas, que ajuda em toda a questão do intestino cérebro. Essa criança já come o suficiente? Ela já tem outras fontes de vitaminas e calorias? Se sim, essa mãe precisa decidir, precisa estar certa disso e ser consistente. A partir do momento que a mãe toma essa decisão, ela informa a criança, explicando para a criança como ela vai fazer. Então ela pode dizer, agora o TT acabou, deu, não, não tem mais. Se você vai tirar da noite, fala que é enquanto está escuro, só quando tiver sol. Se você vai tirar do dia, só trabalha as palavras não, deu ou alguma palavra que entre vocês signifique finalização. Se não existe uma palavra ainda que você já tenha com o seu filho ou com a sua filha, que tenha esse significado em outras situações, se essa criança não compreende ainda o não, então você começa explicando isso e fazendo ela entender e interpretar isso primeiro, para depois você associar o não ou acabou com o TT. A partir do momento que você fizer esse combinado, aí você não pode ceder e voltar atrás. Aí precisa ser consistente em 100% das vezes. Não pode ser num dia você dá um pouquinho, cede algumas vezes, no outro não. Passa três dias sem dar, depois dá mais um pouquinho. Ou passa três vezes que ela pede sim, depois uma não. Não, não pode ser confuso para a criança, porque uma hora ela consegue, uma hora ela tem, outra hora ela não tem. Então, se falou para a criança, aí sim precisa ser muito sério, muito rígido em não ceder, porque é a sua palavra que precisa ter poder, é a confiança dela em você que precisa, ela precisa saber que ela tem uma fonte segura, firme, que vai dar segurança para ela. E aí você diz, eu sei que é difícil, está difícil para a mamãe também, mas a gente vai conseguir isso juntos. Olha só, a mamãe faz outras coisas legais, além de dar TT. A mamãe também sabe brincar, a mamãe também sabe dar essa sua frutinha preferida, a mamãe também leva você para passear e troca os momentos que seriam de vocês dois ali no TT, por outros momentos que vocês façam coisas só vocês dois juntos. E se você decidiu tirar, é importante você saber que crianças com autismo ou crianças que têm muita dificuldade em sair da rotina, em mudar de previsibilidade, em mudar o script do que as coisas são, de mudar o que elas já sabem fazer, o que elas têm hábito de fazer, essas crianças com dificuldade de flexibilidade mental vão ter muito mais dificuldade na hora de mudar essa rotina, que é não mamar mais. Então elas tendem a ser mais insistentes, muito mais insistentes, o que faz com que as mães fiquem angustiadas, porque ouvem ali de algumas amigas, ah, em três noites e três dias a gente conseguiu tirar, foram três noites e três dias ali pedindo, mas depois a criança acostuma. E uma criança autista vai insistir por mais tempo, vai ser muito mais cansativo e desgastante para essa mãe, mas elas também têm capacidade de aprender e de se habituar com as novas regras e com o novo combinado. Uma coisa super importante, não use aquelas técnicas que às vezes algumas pessoas nos dizem, por exemplo, para colocar pimenta no bico do seio, ou colocar algum remédio, alguma coisa amarga, ou enfaixar, ou falar que está machucado, colocar algumas pessoas já colocaram até tinta vermelha para dizer que está sangrando, que está dodói, primeiro, porque isso não é verdade, segundo, porque isso pode ser extremamente aversivo e traumático para a criança, se coloca no lugar dela, pense em você, indo para uma fonte que você tem, de prazer, de segurança, de vínculo, tem muitas coisas envolvidas nesse momento. E a criança, tomar um choque, tem uma coisa muito aversiva, uma associação muito ruim para ela nesse momento. Não tem necessidade disso. Isso pode ser bem desagradável e traumático para uma criança. Fala a verdade. Aproveita esse momento para você ter uma relação de fazer essa criança criar uma maturidade, fazer essa criança fazer uma interpretação, vocês fazerem alguma coisa importante juntos, estarem um do lado do outro. A verdade e consistência. Essas são as indicações para esse momento tão difícil. Coloca aqui embaixo como você fez, se deu certo e se você precisa de ajuda com relação a isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.